Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. Ontem, quarta-feira, dia 1º de novembro, eu tentei, como eu falei no vídeo anterior, eu tentei ir ao YouTube Space Rio, aqui eu sou do Rio de Janeiro, mas infelizmente o funcionário não me permitiu entrar, porque segundo ele, como eu esclareci no outro vídeo, a pessoa tem que ter um canal no YouTube e eu não falei nada, fiquei calado, ele também não me perguntou, porque eu creio que o YouTube, quando a gente faz uma inscrição, e foi o que eu fiz, eu creio que o YouTube deve dar algum tipo de crachá, algum documento, alguma coisa, entende? Aí eu terei liberdade para entrar lá. Depois eu vou falar sobre isso, tá? No próximo vídeo, sobre a questão do YouTube Space de São Paulo fechou, tá? Eu tenho umas teorias sobre isso, mas eu vou explicar no próximo vídeo. Eu quero mostrar para vocês, então nesse, antes de eu ir no YouTube Space, eu passei, como vocês viram, só uma brechinha, só um pouquinho, no vídeo anterior, eu entrei no submarino, gente, eu nunca pensei que eu tivesse coragem de entrar lá dentro, porque eu sou um pouquinho claustrofóbico, um pouquinho, tá? E eu nunca pensei, eu falei, caramba, eu sozinho, entrei sozinho. E o aviso lá na placa de entrada no museu, lá da Marinha, já logo avisa, ó, problemas, né? Para a pessoa que tem claustrofobia, que mulheres que usam sapato alto não deve ir lá, porque tem que subir e descer degrau, né? Se abaixar para passar pelas escotilhas, é complicado isso. Então, mas agora eu vou mostrar ele todo, tá? E conforme for passando, eu vou fazendo meus comentários. Vamos rapidamente aqui, é importante para você que quer ser YouTube e vai trabalhar com imagens, que a coisa mais difícil que nós temos é você fazer a pessoa sentir, tá? Sentir aquilo que você estava vendo lá. Primeiramente, a tela fica limitada, né? É diferente. Se tivesse um óculos 3D, daquele que você bota, você tem a sensação de estar lá, aí a pessoa conseguiria dimensionar, né? Aquilo que você está vendo ali, no caso ali dentro do submarino, né? Fica, não é a mesma coisa que você vê numa telinha, a sensação, por exemplo, o tamanho do submarino, aquela grandiosidade, dá até medo, né? Por exemplo, as boias, né? Gigantes que eu falei, nossa, aquilo dá medo do tamanho daquela boia, dá até medo da boia, tão grande que é. Então, você não consegue passar isso na filmagem. Mas vamos lá, eu vou passar agora, tá? Com fundo musical, eu vou narrando o que eu vi e o que eu senti lá dentro, ok? Vamos lá. Bom, gente, tá aí, esse é o espaço do Museu Cultural da Marinha. Ele fica entre o Largo da Candelária e a Praça 15. Não é difícil de achar pelo Wikipédia, não. Veja, olha só o tamanho do bichinho. É muito grande. Uma das coisas que eu quero aproveitar para falar para vocês, gente, como eu já disse no início, é a dificuldade de você mostrar a proporção, o espaço, né? Que existe, o tamanho passar para as pessoas. E para mim foi até difícil de entrar aí dentro, como eu já falei, eu sou um pouquinho claustrofóbico. Nossa, nem sai, claustrofóbico. É, mas fui e fui sozinho. Encarei, não parei para pensar nisso, só assim que funciona, no tranco, né? Só no tranco. Mas eu vou dizer para vocês, gente, é muito ferro. Eu calculo que tem uns três andares, mas eles já liberaram só o principal, o centro, né? Tem esse aí, você vê que você passa direto, mas já tem um espaço aí na parte do navio, do navio, né? É do submarino. E aí começa o que você vai ver aí. Gente, é muita ferramenta. Não vou trazer aqui dados técnicos, tá? O objetivo aqui não é esse. O link para você querer saber bastante sobre este submarino, chamado submarino S22, é o Riachuelo, tá? Ele tem esse nome, eu fui pesquisar na Wikipédia, ele tem esse nome por causa da Batalha Naval de Riachuelo de 1865, né? Ele não existia. Esse submarino só foi construído só em 1973 na Inglaterra, né? E foi lançado ao mal em 75, né? Mas vocês prestem atenção, gente, no tanto de equipamento que vocês vão ver. É uma coisa de louco, tá? Aproveita esse momento para vocês prestarem atenção, né? Quem quer fazer filmagem para o YouTube, eu filmei em 30 quadros. Sempre é um problema em filmar em 30 quadros. Eu não fui preparado para isso, eu nem imaginei que eu ia ver o submarino, ok? Tá vendo essas cotilhas, gente? Acho que não tem nenhum metro de diâmetro. Tem que se abaixar e passar. Por isso que lá na frente fala que, principalmente mulheres, né? Não devem ir com sapato, né? Calçado de sola fina, aquele negócio alto, porque vai ser um problema. Você pode até se acidentar. Tem muitos lugares aí. Olha essas camas, gente. É só o suficiente para o cara entrar e se deitar. Não dá nem para ele levantar a cabeça assim, ele vai acertar o quengo em algum lugar. Mas eu estava sozinho vendo isso aí, gente. Mas o que me espanta, gente, que vocês vão ver aí cada vez mais, é o número de cabos e peças. Gente, é muita. Como o cara consegue idealizar uma coisa dessa? Olha a cozinha, né? Está vendo? Vocês perdem a noção. A menos que você esteja vendo em full screen na sua tela, de repente na sua televisão de smart TV, que você vai ter uma noção. Isso aí é pequeno, esse espaço. Como é que eles tinham que fazer tudo isso em um espaço tão pequeno? É impressionante, realmente. Acho que eu passei por umas três ou quatro escotilhas. E vocês vão ver aí o tanto de equipamentos. É bem diferente daquele dos filmes que a gente vê. Muito diferente dos filmes que a gente vê, submarinos bem espaçosos, né? Aí eu acho que era a cabine dos oficiais. Estava escrito ali, mas eu não parei para ler. Deve ser a reunião dos oficiais para tomar suas decisões estratégicas, né? Afinal de contas, o submarino é uma arma de guerra, gente. Não tem como pensar de outra maneira. Olha só, gente. É muito, é muita ferramenta aí. É muito, quer dizer, é muito equipamento. Ferramenta, não é muito equipamento. Nunca vi tanto cabo, gente. Como é que, como é que... Pensou uma coisa dessa? Dá defeito em pleno mar, gente? O cara vai saber qual foi o cabo. Olha o tanto de cabo no teto. O cara vai saber qual foi o cabo que deu problema aí. Essa sala daí, fica... E a detalhe, quando você vai visitar, fica o barulhinho de... Plim, plim, do sonar. Plim. E tem uma parte aí que parece que vai lançar um míssel. Se chega a dar medo, parece que você está ali dentro, parece que vai disparar alguma coisa. O curioso é que aí dentro, eu não percebi... Não sei se é por causa que é muito ferro na água, eu não sei. Não tive enjoo, não senti absolutamente nada. Parece que isso aí estava até assim muito bem fixado. Está fixado no chão. Parece que está fixado no chão. Isso aí é o telescópio submarino, mas não está funcionando. Era legal se estivesse funcionando para a pessoa dar uma olhadinha, né? Mexer. De repente até estava. Agora que eu estou vendo que eu acho que eu tentei olhar pelo lado errado. A frente do submarino era para lá, está vendo, gente? Passou ali desapercebido. De repente até estava funcionando se eu olhasse e não prestei atenção. Essa é boa. Rodar, eu não sei que rodou não. Porque eu tentei rodar. Tentei ver se ele se mexia, mas não consegui não. Olha só, gente. É muita ferra... Muito equipamento, gente. Coisa de louco. Coisa de louco. Tem que ser caríssimo o submarino. Muito caro mesmo, gente. Muito caro. Ah, olha o banheiro. Você não tem noção do tamaninho que é isso, tá? Você não tem noção do tamanho do banheiro ali, do vaso sanitário, das coisas. Só para você entrar naquela caixotinha ali mesmo. Isso aí, isso aí, né? Parece que tinha uns três ou quatro aí. Eu não sei qual é o tamanho máximo da tripulação. Não vira e fica... Está vendo? Tem outro andar para baixo. Está fechado aí. Aí devia ter com certeza alguma escada para a pessoa descer rapidamente, né? Para fazer algum tipo de manutenção aí embaixo. Eu calculei... No mínimo, dois andares tinha, tá? No mínimo, dois andares. Está vendo? Eu aproveito mais uma vez. Aproveitando, quando você for fazer filmagem, grave sempre em 60 fps, 60 quadros. Por quê? No movimento, as coisas, objetos, perdem definição. Parado, não. Se você para bem a mão, se você vai fazer corte, né? E trabalhar parado, é uma maravilha. Entendeu? Se você vai cortar um movimento todo, eu vou cortar. Mas perde a definição. Aqui que eu estou, por exemplo, eu estou falando aqui, fazendo a narrativa. A sala das máquinas, gente. Olha a sala das máquinas. Olha só. A sala das máquinas. Olha para o teto. Olha a quantidade de cabos. Isso é loucura. E é um submarino de 1975. 73, vamos dizer, quando ele começou o projeto. Imagina só isso. Ficou de louco. Projetar uma coisa dessa. É incrível. É incrível. Se você vir, né? Por acaso, visitar o Rio de Janeiro, vale a pena. Você ir lá, dar uma olhadinha. Eu nunca imaginei que eu ia entrar. Nunca tive interesse. Mas já que eu estava lá, né? Como paguei 5 reais. Coincidentemente, estava barato. Ou, depois eu fui ver lá na placa, né? Que quem tem acima de 60 anos, paga meia. Aí eu acho que o cara olhou para os meus cabelos brancos e a mulher que me atendeu. Eu ri muito, né? Não, é 5 reais. Beleza. Ótimo. Olha aí, gente. A gente vê nos filmes, né? Como é que o cara sabe quando dá defeito consertar uma coisa dessa? Imagina um cabinho desse aí no meio desses cabos todos partir, gente. E ele saber onde é que está. Tem que ter... Ele tem que estar com um projeto, né? Tem que ter um engenheiro ali dentro. Claro que é tudo dividido por setores, né? Cada um na sua área, né? Cada um treinado numa determinada área, com certeza. Mais uma escotilha. Tá vendo? Essas salinhas, elas ficam com o vidro na frente para a pessoa não entrar. Só para a gente ver, né? Isso aí, obviamente, foi colocado depois. E essa iluminação, é a iluminação moderna, né, gente? Branca. Com certeza a iluminação da época. E vai ser bem amarelada. E dificultar bem a gravação dessa câmera, né? Eu estou gravando com a ECHE, H9. E estou gravando até com a nova, que é um pouco mais escura. Lembra que eu já falei sobre isso? É um pouco mais escura. Olha só. Isso aí, vocês perdem a noção disso aí. Como é que é pequeno para o marinheiro dormir ali. Não dá nem o que eu disse. Para levantar a cabeça, ele tem que lembrar que ele se não é certo quengo mesmo. Olha lá. Aquilo que vai aparecer ali, é um míssil, gente. Eu disse, vocês perdem a noção vendo o vídeo. Assim, perde a noção. Olha lá. Isso é um míssil. É que tem o da frente e o de trás. Esqueci o nome que se dá para isso aí, né? Aqui tem os da frente, os mísseis da frente e os mísseis de trás. Da polpa e polpa, né? Eu acho que polpa aí. De polpa. É polpa? Não é polpa, não. Polpa é fruta. Olha aí. Gente, é só para registrar, para vocês verem por dentro quem não teve a oportunidade de entrar. Eu nunca imaginei que eu ia entrar. Nunca imaginei mesmo. E até na saída vocês vão perceber que tinha uma escola, né? A escola, ela não paga não. Quando veio com guia, alguma coisa assim, né? É muito extenso. Bichinha grande. Nem sei quantos metros ele tem. Eu não procurei ver na Wikipédia informações sobre ele. Aí eu fui andando até aquela cordinha dali. Eu peguei a cordinha, entre aspas, na mão para vocês terem uma noção. Eu tento passar, eu tentei mostrar ali, né? Você inclinando na câmera para ver. Mas você perde noção do tamanho daquela asinha. Que tem um nome, é claro, aquilo ali. Eu sei o que estou chamando de asinha, né? É muito grande. É tudo muito exagerado. E, como eu já disse, é um submarino antigo. Com certeza os novos devem serem maiores ainda. Com muito mais recursos. Olha a cordinha. Tá aí, gente. O navio, o S22 Riachoeiro, segundo eu vi na Wikipédia. É o segundo submarino da frota brasileira. E o primeiro nessa classe. O segundo eu li na Wikipédia. Como eu disse, o link vai estar na descrição do vídeo. Para você que quer saber mais. A minha intenção é que esse vídeo aqui não é de fazer grandes comentários, não. Só de mostrar mesmo, registrar para vocês. O tamanho do bicho. Só para registrar mesmo. Tá aí, gente. Só mostrando para vocês, né? O submarino Riachoeiro, né? O S22, eu notei aqui, de 1973 foi a sua fabricação. Em 1975 foi ao mar. Parece que em 1977 é que ele foi agregado às Forças Armadas Marinha Brasileira. Era muito interessante. Então, o registro, né? Passei por lá, filmei. E sempre aproveitando os meus vídeos. Ai, gente. A mulher está fazendo a comida aqui. Está um cheirinho de doer. Já são praticamente... Ah, no momento que eu estou gravando esse vídeo. São cinco. São 11h53. E o cheirinho está bom. Gente, depois eu vou fazer um vídeo comentando. Olha. Idade, quando chega é fogo, né? Estou com o peito no pé, gente. Parece que tem bolas, assim. Andei demais. Está doendo. E olha que eu não andei rápido, não. Não forcei, não. A idade, quando chega, não é fácil, não, gente. Se prepare. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Eu estou sempre, através dos meus vídeos, não somente mostrando o que eu registrei. Também compartilhando, né? Aqui é um canal técnico também, né? Compartilhando o que essas camerazinhas... Vou botar aqui, tem um nome aqui. A Ekeizinha faz. Ô, camerazinha boa, gente. O que falta nela, se você já tiver condições, gente, Compre a M20. Quando eu fui ver, tá? Agora estão descobrindo a M20, está começando a subir de preço. Ela é assim. É a mesma medida. Só que ela é assim. Mas é interessante. Eu gostei mais, assim, para segurar e filmar. Ela tem estabilizador mecânico dentro dela, eu não sabia. Tá? Não tem suporte a microfone externo, tá? Continua não tendo. Para mim, continua. Não faz diferença. É o suficiente para me fazer a narrativa. Se eu quiser falar alguma coisa para me lembrar, eu falo assim perto. Gente, estamos vendo isso. Fica jóia. Ótimo. Gente, aqui no Brasil, hein? 1.545, mais ou menos essa faixa, a Hero 5. Hero 5 no mercado livre. Então, eu quero que não há necessidade. Isso você pode. Vai fundo que você vai ganhar em qualidade, já suporte para tudo. Como eu já disse, esse vídeo todo eu tive que estabilizar. Dá uma trabalheira muito grande, gente. Então, a câmera já fazendo isso. E você tomando, é claro, né? Não é porque tem estabilizador que você vai ficar fazendo isso, né? Você vai segurar firme. Mas esses detalhezinhos aqui, ó. Já vai atenuar muito. Muito. Então, se você tiver condições, já parta para uma M5. Uma M20. Da Ecke. Ou uma, a Gitupe e a SJCAM. Eu não li em nenhum lugar que elas têm estabilizador mecânico dentro, não. Interessantíssimo isso. Também tem um bom estabilizador, tá? E suporte. Já a Gitupe, né? O Gitupe, como eu chamo. A Gitupe 2. Ela já tem suporte ao microfone externo. Assim como também a SJCAM 6. Ok? Gente, muito obrigado mesmo pela sua atenção, né? O link para você saber bastante coisa sobre esse Submarina e o Riachuelo vai estar na descrição do vídeo. E no meu comentário fica travado no topo. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você que dê aquele joinha, né? Aquele like positivo. Se não gostou, dá o dislike. E que de uma forma ou de outra aí é normal, né? Afinal de contas, você pode não gostar, né? Porque como eu já disse, meu vídeo não foi um vídeo de apresentação. Que a pessoa fica narrando como quem olha assim, poxa vida, como o cara é culto. Culto nada. Ele pegou, foi pesquisando na Wikipedia, fez um roteiro, um script e colocou lá, né? Eu não me iludo para essas coisas, não. Muito obrigado pela atenção. Que Deus te abençoe. Um bom feriado para vocês. Um dia de finados, né? Mas tá bem. Um bom feriado para vocês. E vou depois fazer o vídeo comentando o que eu vi sobre o mercado aqui dos chineses de Xinglin. Tá? Vai ficar para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.